A polícia está investigando a morte de uma criança. Preste atenção, bota aqui na tela. É um bebê, na verdade, de dois meses, tá? O caso aconteceu lá no bairro de Mandacaru. Segundo a polícia, o corpo da menina estava com 11 hematomas. Vamos rodar o BT para mostrar o que foi que aconteceu. Segundo a polícia, o caso foi na rua Francisco Vigário, que fica no bairro do Roger. Na casa estavam a criança de dois meses, também o pai e uma prima da bebê, de 12 anos. A mãe não estava porque estava cuidando de uma outra criança, a irmã gêmea da bebê, em um hospital, em uma outra situação. O pai precisou ir ao banheiro, já que estava com a prima da criança dentro de casa, pediu para ela dar uma olhada na criança. E foi ela que percebeu que alguns sinais vitais não estavam ali aparecendo. A criança mal se mexia. Entrou em desespero, chamou o pai novamente, então a família decidiu chamar o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU, então, ao chegar no local, percebeu que a criança, de fato, já estava morta. Percebeu também que tinha marcas roxas em algumas partes do corpo da criança. Então, decidiu chamar a polícia. Polícia Militar, quando chegou no local, já estava uma equipe do SAMU, o doutor Tiago, examinou a criança e constatou o óbito. O óbito foi constatado, então ele achou por bem chamar o delegado de homicídio, porque ele constatou algumas lesões no corpo da criança. Ele falou para a Polícia Militar que era bom informar a delegacia do homicídio, como foi feito. Foi informado ao delegado de homicídio e o delegado veio até o local e chamou a perícia. Além da Polícia Militar, a Polícia Civil também está a par dessa situação. A perícia foi feita e as investigações devem continuar. A competência da Polícia Militar é isolar a área, a Polícia Civil, sim, que é o delegado e o perito que fizeram os trabalhos deles. E depois, eu acredito que vai chegar o conhecimento da imprensa, dos senhores da imprensa. Revertão Correia para a TV Tambaú. Imagina você. O que aconteceu com essa criança? A perícia foi lá. Um laudo técnico deve ser emitido daqui a uns 15 dias. Eu não vou me abster no comentário, porque a gente não sabe o certo o que aconteceu. Há umas manchas pelo corpo da criança. Segundo, eu ouvi em um vídeo que chegou na minha rede social, que os médicos estão investigando todas as possibilidades, os médicos legistas. Então, é por isso que eu não vou comentar. Agora, se o que aconteceu foi maus tratos, se bateram nessa criança, aí eu vou fazer questão de eu, pessoalmente, correr atrás dessa matéria. Para mostrar aqui a cara dos culpados.